Agora eu vou passar algumas dicas aqui, como ruxar, jeito certo pessoal, para iniciantes. Primeiro nós vamos escolher as armas, uma pessoa que vai iniciar no jogo deve usar, que é a Júpiter, que eu tô na mão, que é essa aí que tá tirando, e a M4. São as armas que quase não tem muito recuo, e para quem tá começando agora no jogo, são as ótimas armas. A Júpiter também é uma das armas mais usadas no jogo, pelo Torque Freight, e assim funciona. O primeiro passo pessoal, é só, sempre ficar pulando na hora de atirar. Acho que é um jeito que eu faço aí, ó, eu atiro e pulo, atiro e pulo, atiro e pulo, não ficar parado de jeito maneiro na frente do inimigo. Quando tiver, usar, vai atirando, sempre quando, sempre quando o dash carregar, sempre usar o dash, atira, pula, não ficar parado de jeito maneiro na frente do inimigo. Não fica um alto fixo, fica fácil derribar, atira e pula, atira e pula, quando acabar o dash, fica pulando, quando aparecer o dash, tudo dá o dash, pula, atira. Tem pessoas que atiram sem abrir a mira, ó, se a pessoa tá começando, pode, eu acho que o jeito certo, é atirar sem abrir a mira de perto, ó. Pra quem já tá acostumado, dá pra abrir a mira de perto, ó, pula e abre a mira, pra quem já tá em mais tempo de jogo. A júpita, ó, quase não tem recurso, ó, seguro recurso bacana, ó, sempre pulando e atirando, uso o dash, pula, uso o dash, atira, uso o dash. Aí, ó, e sempre, ó, uma dica aqui, sempre usar o belo, quando for usar as habilidades do belo, dá o dash e joga bomba. É assim que funciona, pra ficar melhor pra não ficar um alvo fixo na frente do inimigo, ó, sempre pulando e atirando, pulando e atirando, pulando e atirando, pessoal. Sempre nos casos que tem menos recurso, uma pessoa tá iniciando agora no jogo, essas aí são as melhores que eu indico. Então, aí, né, ó, pressão, pulando e atirando, pulando e joga bomba, pulando e joga bomba. Olha aí, ó, quando eu usar esse poder, qualquer poder, a pessoa usar e ficar com aquela bolinha, só atirando na bolinha que ela destrói. Eu não sabia disso, quando eu tava iniciando. E a habilidade do belo, se o cara segurar, a habilidade aqui, ó, do lado, ele dá pra escolher aonde é que ele vai jogar, ó. Outros personagens são assim. Outra dica aí que eu dei pra vocês, é, segura em cima da habilidade dele, aí vai aparecer aonde é que ele quer jogar. E eu não sabia, descobri isso sozinho, jogando. Nunca pesquisei, não encontrei ninguém ensinando. Pois é, aí o cara vai, pulando e atira, pulando e atira. Um pouco, abri a mira, mal certo, a pessoa disse que é, atirar sem abrir a mira na cruz. Pessoal, como você é gostando aí do meu vídeo, dá o like aí, portalece aí, se inscreve no canal. Alô, até a próxima, tamo junto.